Dia 6 de julho, 7 e meia da noite. Sou muito grato a você por me revelar a identidade da Ladybug, Alia. Graças a você, a Caixa dos Miraculous é finalmente minha. Eu não devia ter deixado o Miraculous da Rabota com a Alia. Pode falar rapidinho? Desculpa, Nino. É só entre a Marinette e eu. Alô? Renda Rouge, eu sou Shadow Bob. Marinette? Não! Alia, toma cuidado! Se quer que isso pare, só precisa me entregar, seu Miraculous. Get Noir, cuidado! Chiki, Kalki, combinar. Pegue Bug? Não! Pega Bug!